Jogou 3, empatou 1, 1 e 2 O que é isso? O que é isso? Você queria saber Se tipo hoje eu aprendi que isso daqui tipo Ardindo pra cá eu Dei um minuto que estava meio E me dei O que? O que é isso? Eu acho que você meteu uma mulher aí E você se arranhou porque está vermelho assim E o que é o fio que está ali? O que é o fio que está ali? Ah, deve ter sido futebol Tipo, esses dias eu estava jogando E deu aquele maté, me segurando aqui E me fez assim, não é? É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo ... 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 . 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 sempre gostam de vir aqui. Paris Saint-Germain, esse é o seu line-up. In gole, Kevin Trapp. Thiago Silva joga com Marquinhos na central defesa. Marco Verratti joga com Blaise Matuidi na centro do parque. Edinson Cavani é o principal striker hoje. É o gol do que o gol do que o gol do que o gol. O que o gol do que o gol do aqui? O gol do que o gol do que o gol. Gabi Kevin Camaro Edinson Cavani Played forward, a bit of menace in this attack Koke Taking a chance, but he's keeping the ball Under some pressure He might be through Griezmann In really for what seems A certain opening goal Oh dear, oh dear, I think it's one of those That might play on his mind now for the rest of the match Now Twidi Trying to find Di Maria They've got numbers Delicately played through by Di Maria And he won't be able to play Moratti Next Got the ball And they're going at the opposition In speed Griezmann He wants to play on the shoulder of the last defender He's just got to get it right It's all about timing Nineteen So we're going to team Teenage Team, right? Team is 16, 17 He's got a teenager Adolescent On to the attack now Nineteen 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 He can't have scored many better than this With the bend he's imparted onto the ball I'll give him credit You could see exactly what he set out to do there And executed it perfectly Nineteen Nineteen Harry Saint-Germain In front Is Saul Attacking well here That's great defending there Stopping that attack Looked very good indeed Do you see a beautiful Do you see a beautiful one of the Some past Juneteen She's notес Morra se esse bolaço Isso ai tinha cor de 37 Deixa eu ver Eu dei de voleio, espera, não tem pause aqui Olha o bolaço aqui Vê na onde bem onde bateu Atravessou Esse ataque, tem um minuto Griezmann Griezmann Oh, isso realmente poderia ser O objetivo de trazer eles a nível Bem, ele parece fácil, não é? Ele está perto de lá Ele realmente fez um pouco para tentar O equilíbrio Thiago Motta Está perto de lá E não pode fazer Mas não pode fazer É uma coisa mais rápida Mas não pode fazer É um bom trabalho para o golfeiro Pessoal que o jogador tem preocupado Seu todo time deveria agradecer Porque o jogador era o favorito Ah, mas sabe o que está acontecendo? Quando eles vão fazer sem som Daí tem como passar para o celular de algum jeito? Hoje eu tenho um aplicativo que dá pra me narrar. Eu tenho que ficar de forma boa. Foi uma boa primeira half aqui, particularmente para Paris Saint-Germain. A segunda half está chegando. Ele está chegando com algum perigo. Ele está dentro. Uma maravilhosa salvação. Eu tive que realmente chegar para isso. Para Paris Saint-Germain. Thiago Motta. Matuidi. Di Maria. Como ele salvou isso? Ele é um dos melhores do negócio. Esses situações. É absolutamente brilhante. Pode haver uma chance aqui. Ele colocou a bola para uma boa área. Talvez. Ele mora com a bola. Ele é um desfile. Tem-tudo. Ele tem uma chance aqui. Com a bola-cola e está fora. Alguma coisa vai sair. Mas acho que ele tem o desfile de este programa. Ele deseja o desfile de prestação. Ele leva um Edgar para o do show. Então, eles estão ficando do lado da bolha. Ele sempre parece ser especial. Just widened the margin here to 2-0. Gabi. Now they've got a chance in this part of the pitch. Here's the chance to get in the cross. Here's the chance to get in the shot goal. Those snaps were the attackers to feed off from the goalkeeper that time. Hang on to the ball well. Attacking well here. There is some backup for him in this position. What a bad goal. Three of the best. He's made them play. And that completes a wonderful hat-trick. Well, Alan, maybe that's the one he'll treasure the most, because it's given him the hat-trick. Yep, and he'll be taking home that match ball with a great deal of...